Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva. Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não se esqueça, você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como os selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives. Você também pode contribuir com as produções através do botão Valeu! E assim, o seu comentário fica em destaque entre os demais. O meu muito obrigado a todos que utilizam esses meios. Vocês fazem completa diferença aqui no Caldeirão Furado. E o meu muito obrigado a quem não pode contribuir dessa forma, mas tá sempre aqui assistindo, interagindo, dando like, comentando, compartilhando. Vocês são incríveis! E chegou o momento, vocês estavam querendo bastante esse episódio. Toda hora, vocês me perguntavam quando sairia os detalhes que não podem faltar de jeito nenhum na série Harry Potter, o episódio de Relíquias da Morte. Olha só, já quero deixar avisado que esse vídeo teve que ser dividido em duas partes. E esse é o parte 1. Como eu uso os acontecimentos que tem no livro e faltaram no filme como base, então pra mim, fez sentido dividir como parte 1 e parte 2. Afinal, só do parte 1, já são 87 detalhes que não podem faltar na última temporada da série Harry Potter. Então sem enrolar muito já, vamos dá-lhe aqui, porque tem bastante coisa pra gente ver. Bom, primeiro, logo ali no começo, o Snape chega junto com o Yaxley, na mansão dos Malfoy. E eles conversam ali, trocam algumas palavras sobre os planos deles, se eles conseguiram alguma coisa e tal. E o Snape fala que tinha uma ótima informação. E o Yaxley fala que tava chegando do Ministério, que tinha conseguido lançar a maldição Imperius no Pius Tickness, que era o chefe de departamento de execução das leis da magia. E logo, o Ministério da Magia estaria na mão deles. Então ele passa essa informação ali pro Voldemort, né, achando que o Voldemort ia ficar satisfeito e tal. E o plano todo era tomar o Ministério de uma forma pra fazer um governo fantoche, né? Pro Voldemort ficar por baixo dos panos ali nas sombras, trazendo a incerteza e o medo. E isso é explicado ali no começo, então eu acho importante ter isso. Porque em comparação com o filme, o filme começa com o Pius Tickness ali na mesa, sem nem falar nada, ele só está já enfeitiçado. E eles não explicam, então eu acho que é necessário ter isso daí. No filme fica auto-explicativo, né, porque depois ele aparece como ministro, enfim. Mas acho que seria legal. Durante essa reunião ali na mesa, o Voldemort humilha a Bellatrix e a família Malfoy pelo fato da Tonks ter se casado com o Lupin, um lobisomem. Então ele provoca, debochando, dizendo que a família devia estar orgulhosa pela união. E é nesse momento que a Bellatrix fala que quer matar a Tonks, que promete matar a sobrinha. Então é um ponto importante, porque depois ela realmente mata a Tonks. Voldemort também deixa claro o seu plano em relação aos nascidos trouxas, mestiços e trouxas. Ele quer podar os galhos das árvores genealógicas. E orienta que isso comece sendo feito pelas próprias famílias dos Comensais da Morte. Matando quem se casasse com nascidos trouxas, enfim. E que isso é o que eles iriam fazer no mundo. Acho que é importante colocar ali, pra gente ver como é realmente o plano do Voldemort. Porque parece no filme, né, que ele só quer matar o Harry, só quer ir atrás do Harry. E acabou. Então, pra deixar claro. No Profeta Diário, o Harry lê uma homenagem ali em memória de Dumbledore, feita por Eliphas Doge. Seria muito legal se entrassem alguns flashbacks aqui, pra construir toda a história do Dumbledore. Que vai sendo explorada ao longo do livro. E o Eliphas Doge fala sobre o primeiro ano do Dumbledore em Hogwarts. Sua gentileza, a genialidade, os prêmios que ele respondeu. Então é interessante ter um ponto da imagem do Dumbledore ali. Que muita gente tem, todos os leitores basicamente têm essa imagem dele. E depois ir descobrindo algumas coisas com flashbacks, seria incrível. Uma das coisas que pra mim, com certeza, não pode faltar é a personalidade do Harry dos livros, né. Afinal, o Harry, ele enfrenta muito, ele é muito debochado em vários momentos. E aí, os Dursley, eles ficam relutantes em deixar a Rua dos Alfeneiros. E o Walter fala que isso era um plano pro Harry ficar com a casa. E o Harry debocha concordando, dizendo que ele queria ficar com a casa pelas lembranças maravilhosas que ele teve ali, né, em toda a sua vida. E aí, ele explica mais uma vez que eles seriam torturados. Que eles precisavam sair dali, porque a partir do momento que o feitiço protetor dele deixasse de funcionar, as coisas iam ficar bem feias. Então, por isso que eles estavam sendo protegidos, né. Sendo levados pra um local protegido. Eu acho que isso é muito importante de ter. O Daedalus Deagle e Estia Jones são membros da Ordem da Fênix. Que são os responsáveis por fazer o transporte seguro dos Dursley. Em todo momento, o Walter fica fazendo cara feia pra eles. Falou que queria até ver o currículo deles de uma forma soberba, sabe. Tá dependendo dos caras ali pela proteção e acha que tá no direito de ficar se achando o rei da cocada. E aí, a Estia Jones fica perplexa quando o Duda se despede do Harry, né. Falando que o Harry não era um desperdício de espaço. E a Petúnia chora emocionada e vai abraçar o Duda, falando que ele tinha agradecido. E a Estia Jones fica muito brava, falando que ele não tinha agradecido nada. E aí, o Harry fala pra ela relaxar. Fica de boa que aquilo vindo do Duda era equivalente a um eu te amo. E eles ficam perplexos com a forma que o Harry é tratado. A Estia Jones dá uma bronca neles, perguntando se eles não tinham noção do que o Harry representava no coração dos bruxos. O que o Harry representava no mundo bruxo. Que ele era o símbolo da resistência contra o maior mal do mundo bruxo, né. Pra eles, não fazia a mínima diferença. Quando Alastor Moody chega na Rua dos Alfeneiros, ele explica exatamente como funcionam os feitiços de proteção que estão ali. E como eles protegem a casa, e como eles vão ser desfeitos, e o porquê quando o Harry completasse 17 anos, ou quando ele deixasse a casa pra sempre. Que era o que tava acontecendo, que os Dursleys já estavam deixando a casa pra sempre. E o Harry também já ia fazer isso, então os feitiços iam ser desfeitos. Isso é muito importante pra explicar como que funciona isso, pras pessoas entenderem. Porque muita gente vendo os filmes, não entendeu. Ele também explica por que eles utilizam aqueles meios de transporte, porque eles não são rastreáveis. Já que o Ministério já tinha infiltrados do Voldemort, e a aparatação, chave de portal ou rede de flu, era monitorada por eles. Então eles cercaram o Harry pra impedir ele sair dali em segurança. E aí, por isso que eles usam métodos não rastreáveis. Arthur Weasley faz várias modificações na moto que o Hagrid usa, que era do Sirius. E eu quero muito ver isso na série, cara. Porque quando eles estão ali na Batalha dos Sete Potters, eles utilizam esses meios de defesa. Primeiro sai uma parede sólida de tijolos do escapamento, fazendo o Comensal da Morte se arrepender. E estraçalhar a vassoura e cair de uma altura enorme. Depois, uma rede é solta do escapamento pra tentar pegar os Comensais da Morte. E só então, o bafo de dragão, que é o que só aparece no filme, né. Então eu queria muito ver isso acontecendo. E o bafo de dragão, eles utilizam duas vezes. Inclusive, quando eles utilizam o bafo de dragão pela primeira vez, o sidecar, onde o Harry tá, começa a se soltar. O Hagrid vai tentar consertar e piora, solta completamente o sidecar, começa a cair violentamente. E o Harry usa um feitiço de levitação pra ele ficar flutuando ali, pra não deixar cair, pra ele não se espatifar no chão. E enquanto isso tá acontecendo, uma Maldição da Morte atinge a Edwiges na gaiola, dentro do sidecar. Ela acaba morrendo. E aí, o Harry consegue voltar pra moto do Hagrid. E o sidecar fica ali, flutuando com as coisas dele. E ele lança um feitiço pra explodir o sidecar. E então, acertar o Comensal da Morte, que tava próximo e realmente deu certo. Então, ele explode o sidecar com o corpo da Edwiges dentro, ele explode a Edwiges junto. Durante a batalha, é Severo Snape quem lança o Sectumsempra na orelha de George, arrancando a orelha dele. Mas ele não queria acertar o George, ele queria acertar um outro Comensal da Morte, só que ele erra. Porque afinal, ele é um espião, né? Então eu quero muito ver isso também. Porque imagina só, na série, mostrando ele atingindo o Sectumsempra no George, como se fosse intencional. E aí, lá nas lembranças, o Harry vendo que ele tava mirando o feitiço em outra pessoa, tá ligado? Num Comensal da Morte, e aí, pô, isso seria muito legal. Ali, durante a batalha também, no calor da batalha, o Stansion Pike, que era do Noite Bus, é um dos Comensais que estão perseguindo o Harry. Só que o Stansion Pike tava sob a Maldição Impérios, e o Harry lança um Expelliarmus nele. E é dessa forma que o Harry é identificado como o verdadeiro. Já que o Expelliarmus é como se fosse um feitiço assinatura, que o Harry só usava ele. E usou ele pra escapar do Voldemort, lá no cemitério, no quarto ano. Também no calor da batalha, ele tem um momento em que o Hagrid se joga em cima do Comensal. Ele sai da moto, e se joga em cima do Comensal da Morte na vassoura. Porque o Comensal tava prestes a acertar o Harry. E aí, eles caem da vassoura, porque o peso do Hagrid é muito grande, né? Ele é um meio gigante, a vassoura não suporta o peso dele. Então, ele se joga com tudo pra salvar o Harry. Nisso, a moto que o Harry tá ali, começa a tentar controlar, começa a cair em forma espiral, violentamente. E o Voldemort, nesse momento, aparece. E o Harry não tem como saber onde o Voldemort tá. Ele só ouve a voz do Voldemort, e não tem como mirar, como fazer nada. E aí, é nesse momento que a varinha dele revida, sozinha. E regurgita uma magia dourada contra o Voldemort, que destrói a varinha que o Voldemort tava usando. Mas a moto tá caindo descontroladamente, e é dessa forma que acontece, e é isso que eu quero ver na série. Outra coisa que pra mim não pode faltar, é que quando a moto cai no terreno ali, né? Depois de passar dos feitiços de proteção, quando a moto cai, ela se estraçalha, o Harry se arrebenta. O Harry quebra três costelas, quebra dente, quebra o braço, quebra, realmente quebra. Eles não caem no laguinho, assim, bonitinho, não. É uma porrada, meu irmão. Eu quero muito ver isso, porque isso passa o quão perigoso e sério é aquilo ali, sabe? Porque, pô, imagina, no filme, depois de uma perseguição com o Voldemort, com o pau torando ali, o bagulho louco, eles quase morrendo, eles caem num laguinho, e tipo, eles todo ensopado, assim. Ai, que divertido. Tipo, não, mano. O Harry é resgatado por Ted Tonks e Andrômeda, que são os pais da ninfadora Tonks. E lá na casa deles, eles curam o Harry e o Hagrid, que tava desmaiado, porque, né, caiu da vassoura de não sei quantos metros. E aí, quando o Harry acorda, ele vê a Andrômeda, e ele confunde com a Bellatrix, porque elas são muito parecidas. E ele vai pra cima dela com a varinha, tenta ir pra cima dela. E aí, o Ted fala pra ele ficar calmo, porque era esposa dele. Uma vez na toca, já que o plano era primeiro ir pra casa dos pais da Tonks, pegar a chave de portal, né, que cada um ia pra um ponto ali, né. Cada um que tava com o Harry ia pra uma casa protegida, e depois iria pra toca. Chegando na toca, o Lupin fica bravo com o Harry, pergunta como que ele foi identificado. O Harry explica, e o Lupin fica bravo por ele usar o Expelliarmus. E o Harry contesta, falando que não ia matar ninguém, porque quem fazia isso era o Voldemort, né. Porque derrubar o Stansion Pike da vassoura na altura que ele tava, era a mesma coisa que matar ele. Porque ele era mais de 300 metros de altura. Ele não era o Voldemort pra eliminar as pessoas que estavam no caminho dele. Enquanto os dias se passam ali na toca, a Senhora Isla fica tentando descobrir qual era o plano do Harry e do Ronda Hermione extraírem a informação deles. E mantendo eles separados o maior tempo possível, na esperança de que eles desistissem de não voltar pra Hogwarts. antes de sair na viagem que eles iam sair na missão de caçar as horcruxes, né. Ela fica tentando fazer isso, mas acaba não conseguindo. Na toca, o Ron mostra a Harry o vampiro da família, que ele colocou um de seus pijamas e fez uns feitiços ali, pra que ele ficasse com uma peruca vermelha e com pústulas no corpo. O plano era que o vampiro se passasse pelo Ron, enquanto o Ron estivesse acompanhando o Harry na busca pelas horcruxes. Uma vez que a família Weasley tinha ligação com o Harry, e eles seriam investigados com toda certeza pelo Ministério da Magia tomado. Então, pra não levantar suspeitas, o argumento seria que o Ron estava com sarapintose. Uma doença muito infecciosa, ninguém ia querer chegar perto. Que nos estágios mais avançados, a pessoa fica com pústulas, nem consegue falar, porque atinge a garganta. E esse plano funcionou muito bem, porque quando foram vistoriar a casa dos Weasley, eles viram lá o vampiro e concluíram que era o Ron muito doente. Pra não contagiar, não pegar, eles nem chegaram perto. Durante uma conversa que eles estão ali no quarto também, sobre os planos, de como as coisas iriam acontecer, a Hermione mostra o livro sobre as horcruxes. E esse livro contém todas as instruções de como se fazer as horcruxes, tem a instrução de como destruir as horcruxes. E ela roubou, depois do funeral do Dumbledore, na sala do Dumbledore. Ela convocou os livros da sala do Dumbledore, que os livros foram tirados da biblioteca e ficaram guardados ali na sala do Dumbledore, pra que ninguém pudesse ter acesso. Então a Hermione convoca os livros lá do dormitório da Grifinória e obtém sucesso com isso. E nessa parte, é o momento perfeito pra ter ali uma cena inventada, né? Uma cena que não tem, mas inventar uma cena do Voldemort fazendo horcrux. Por que não? Do processo de como é fazer, né? Porque, pô, nunca foi revelado. Seria a possibilidade perfeita de mostrar isso. Pra mim, não pode faltar Harry usando magia pela primeira vez, de forma permitida. Quando ele completa 17 anos na toca, a primeira coisa que ele faz quando o Ron deseja feliz aniversário, ele se lembra que é maior de idade, que atingiu a maioridade, então ele utiliza feitiços. Ele convoca o seu óculos usando A, que usa algumas outras magias. E eu acho que é muito legal mostrar isso na série, porque no filme não mostrou. E porque marca um ponto de transferência, mostra um ponto importante de mudança. O Harry não era mais criança, pela lei. Ele já havia crescido e amadurecido muito, mesmo antes de atingir a maioridade. Mas pela lei, ele poderia utilizar feitiços. E isso é um ponto marcante da história, eu espero que tenha. Harry ganha alguns presentes de aniversário. E o Arthur e a Molly dão um relógio dourado pra ele, que pertenceu ao Fabian Pruitt, o irmão da Molly, que era da Ordem da Fênix. E foi morto por Comensais da Morte durante a Primeira Guerra Bruxa. Então, eu queria muito ver isso. Agora, uma coisa que eu quero muito ver é o presente da Gina pro Harry. Porque quem leu Relíquias da Morte lembra que a Gina chama o Harry ali, num canto, no quarto, em um dos quartos, eu não lembro se é um quarto dela. Ou é o quarto que o próprio Harry tá. E aí, ela fala que queria dar algum presente pra ele, mas não sabia o que dar. Porque ela queria dar alguma coisa que fosse útil pra ele na busca ali, na viagem, né? Que ele fosse fazer. Alguma coisa que não fosse muito grande, alguma coisa que fosse útil. Ela não sabia o que dar. E então, ela começa a beijá-lo, falando que queria que ele se lembrasse dela. E aí, eles se beijam ali, eles começam a se beijar de uma forma bem emocionada. E o Ron acaba abrindo a porta e interrompendo. Eu quero muito ver isso, porque, né? A relação do Harry e da Gina no filme foi completamente sem sal. Completamente comida de hospital, sabe? Horrível. O Ron briga com o Harry, inclusive. Isso não pode faltar, porque o Ron enfrenta o Harry dizendo que ele tinha terminado com a Gina. E agora tava se agarrando com a irmã dele, que não era pra ele ficar fazendo isso. O Harry tenta explicar, mas acaba pedindo desculpas ali pro Ron e dizendo que não iria acontecer novamente. Já que quando o Harry terminou com ela, no ano anterior, justamente pra protegê-la, ela ficou muito triste, ficou muito chateada. E o Ron não queria que a irmã dele ficasse triste de novo, não queria que ela sofresse. Então ele tenta protegê-la do Harry. No dia do seu aniversário, o Harry ganha um jantar. E o Hagrid é convidado, o Lupin, a Tonks, o Carlinhos, o Weasley também aparecem ali. Porque ia ter o casamento do Gui também, então ele já tava ali. E a Senhora Weasley faz um bolo pro Harry em forma de pomo de ouro. Olha só, que coisa mais fofa. A Senhora Weasley é muito fofa, né? Um detalhe que pra mim, nessa parte, não pode faltar, é que o Senhor Weasley tava trabalhando, tava atrasado. Só que ele manda um patrono, ele manda o patrono dele como mensageiro, avisando que o Ministro da Magia estava com ele. E aí, nesse momento, quando a mensagem é exibida, a Tonks e o Lupin vazam dali. Porque, segundo eles, depois o Ministério tava muito anti-lobisomens, então eles não queriam estar presentes ali. E então, logo depois, o Ministro chega com o Arthur Weasley. Agora, essa parte aqui, na série, se não tiver, meu amigo, vai ser, assim, de uma tristeza gigantesca. Porque nessa parte, onde o Ministro quer conversar com o Harry ali, com o trio, é um show de tamancada que o Harry dá. Que, assim, é lindo de se ver. Primeiro, o Ministro chega falando que quer conversar com eles separadamente. E eles já falam que, ou ele conversava com todo mundo junto, ou ele não conversava com ninguém. Eles estão falando isso pro Ministro da Magia. Não é pro Zé da Esquina, é pro Ministro da Magia. Então, o Ministro aceita, vendo que não valia a pena contrariar eles, né. E apresenta o testamento do Dumbledore. E o Harry questiona por que ele estava trazendo aqueles objetos somente naquele momento. Se tinha mais de um mês que o Dumbledore tinha morrido. E a Hermione interpõe dizendo que era óbvio, já que o Ministério tinha confiscado os bens. E deu o prazo máximo, que era 31 dias, e eles não podiam segurar mais do que isso. E aí, o Ministro afirma que eles tinham direito de fazer isso. E a Hermione dá na cara do Ministro, falando que não tinham. Porque a lei diz que eles só podem confiscar um objeto se houver provas convincentes daquele objeto estar envolto em artes das trevas. Caso contrário, eles não tinham direito. E como eles não conseguiram achar nada, eles tiveram que cumprir o prazo ali de 31 dias e entregar a herança pros herdeiros. E aí, depois de toda a entrega ali, né, do testamento, ler o testamento e tal. O Harry enfrenta o Ministro dizendo que surpreendia ele estar preocupado, trancado na sala dele. Analisando a herança do Dumbledore, enquanto as pessoas estavam morrendo. E o Ministério da Magia parecia não se importar. Já que a morte do Alastor Moody, por exemplo, nem foi noticiada. E o Ministro fica bravo, encosta a varinha no peito do Harry. E até queima a camiseta do Harry ali, fazendo um buraco. E o Ron e a Hermione fazem menção de proteger o Harry, levanta uma varinha pro ministro. O Harry fala pra eles ficarem calmos, porque tudo que o ministro queria era uma desculpa pra prendê-los. E aí, o ministro fala pro Harry que ele percebeu que não tava em Hogwarts. Que ali, a insolência e indisciplina dele não seriam toleradas. Que já tinha passado da hora dele aprender a ter respeito. E aí, o Harry responde de uma forma magnífica. Que já tava na hora do ministro aprender a merecer respeito. Meu Deus! E aí, entra todo mundo, senhor Weasley, senhor Weasley, perguntando se tava tudo bem. Que ouviram vozes alteradas, e o ministro diz que já tava se retirando. Isso não pode faltar de jeito nenhum na série. Depois das comemorações de aniversário, eles vão pro quarto. E aí, o Harry fala que ele não ia facilitar pro ministro. Porque o pomo de ouro que ele pegou na primeira partida, não foi com a mão. E sim, ele engoliu. Então, ele encosta o pomo na boca. E aí, aparece a frase, abro no fecho. E eles estão tentando entender o que aquilo queria dizer. No casamento do Gui da Flair, o Harry se disfarça. Afinal, iriam ter vários convidados ali. E a informação de que o Harry tava ali, poderia ser perigosa. Então, o Harry se disfarça de um trouxa ruivo. Em que o Fred e o Jorge pegaram os fios de cabelo em uma cidadezinha vizinha. E colocaram na poção polissuco. E aí, o Harry fica disfarçado de Barry Weasley. Um primo ali dos Weasley. Vitor Crum também está no casamento do Gui da Flair. Quero muito ver isso. Porque ele fica muito bravo com o chinofilo Lovegood. Pelo fato dele estar usando o colar das Relíquias da Morte. Um símbolo associado ao Grindelwald. E o Grindelwald matou o avô do Crum. E o Crum fica muito bravo, falando que ia duelar com ele. Ia meter porrada nele. E isso é importante, eu quero ver isso. Porque quando o Crum saca a varinha, o Harry lembra de Gregorovitch. Ele lembra, porque é o nome que ele ouviu estando na mente do Voldemort. E o Voldemort tava atrás do Gregorovitch e tal, por conta da varinha das varinhas. Então, é importante isso. Durante o casamento, o Harry se senta com o Eliphas Dodge. Se apresenta, fala que era o Harry, tava disfarçado e tal, né. Já que o Eliphas era da Ordem da Fênix, enfim. E aí, a Muriel começa a contar ali sobre o passado do Dumbledore. Que a Rita Isquiter ia publicar um livro e tal. E pra mim, é um momento perfeito pra flashback também. Pra mostrar o ponto de vista do que a Muriel está falando. Porque aí, depois, isso vai sendo construído. E dá uma história inteirinha do passado do Dumbledore. Porque é importante, porque o Harry confiava pra caramba no Dumbledore. E esses pontos que vão mostrando que o Harry não conhecia o passado do Dumbledore. São muito importantes, porque faz a fé do Harry no Dumbledore vacilar. E faz toda a missão ali, se ele tava fazendo realmente certo. Se ele tava atrás de alguma coisa que valia a pena. Se ele podia confiar no Dumbledore. Realmente vacila. Isso abala as estruturas, então é importante. E também traz pro leitor, pro espectador que sempre confiou no Dumbledore. Lá, desde o começo, a dúvida de... Pô, será que esse cara realmente é o que ele mostrava ser? Ele era um bruxo bom? Ou ele tem alguma coisa por trás aí, sabe? Então é muito importante, eu acho que seria um clima muito bom pra ter na série, assim, esse clima de incerteza. E do passado sombrio do Dumbledore. O Kingsley Shacklebolt envia o seu patrono corpóreo, que tem o formato de um lince. Pra avisar que o Ministério da Magia estava tomado. Que o Ministro da Magia estava morto e que eles estavam a caminho. Pô, eu quero muito ver o lince ali. Porque, pô, no filme tem muito esse defeito deles, o patrono ser uma bola de luz. Cara, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos fazer direitinho. Mete o patrono do lince ali, o patrono do Kingsley em formato de lince, mandando a mensagem, por favor. Uma vez longe da toca, depois de fugir, depois dos feitiços de proteção serem quebrados, né? O Harry, Ron e a Hermione entram numa cafeteria. E o Harry está sob a capa de invisibilidade. Isso é importante, porque ele é o que percebe que os operários que entram ali vão sacar varinha, são com mensais disfarçados. E ele, quem protege, usa um feitiço protetor ali entre o Ron e a Hermione. Depois, o Ron se joga na frente da Hermione e livra ela de uma magia lançada pelos comensais. O Ron é preso por cordas, que o Comensal da Morte conjura. E eles conseguem lutar ali, depois acontece mais ou menos como mostra no filme. Petríficos totalos, eles apagam, usam o Obliviate nos comensais, enfim. Só que eles consertam todo o restaurante, toda a cafeteria ali, pra não deixar nenhum suspeito. Pra não deixar nada suspeito. E quando os comensais recobrassem ali a consciência, eles ficassem mais perdidos ainda. Tipo, pô, o que a gente tá fazendo aqui nessa cafeteria, sabe? Uma vez, no Largo Grimauld, onde o Harry, o Ron e a Hermione vão pra se esconder. O patrono do Sr. Weasley aparece como mensageiro, dizendo que eles estavam bem. Que a família estava salvo, e não era pra eles responderem. Um ponto que é muito importante também, porque eles ficam super preocupados com o que aconteceu ali, né? E o espectador também fica, porque a gente sai dali, né? Então é uma mensagem que eu acho que seria legal ver. No Largo Grimauld, o Harry tem acesso à mente do Voldemort furioso. Fazendo o Draco torturar os Comensais da Morte, que deixaram o Harry escapar na cafeteria. O Voldemort tá forçando o Draco a usar a maldição cruciatus neles. O Harry começa a vasculhar ali, o Largo Grimauld, a casa do Largo Grimauld. Ele vai no quarto do Sirius, e ele acha uma carta de sua mãe para o Sirius. E nessa carta, ela fala sobre o aniversário de um aninho do Harry. Sobre a vassourinha de brinquedo de presente que o Harry ganhou do Sirius. Tem uma foto do Harry, inclusive, com a vassourinha entrando e saindo da moldura ali. E nesse momento, eu queria muito que a voz da Lillian narrasse a carta. Enquanto o Harry vê a foto, enquanto ele olha a foto da criancinha ali, dos pés. Que são do pai dele, correndo atrás. E do Harryzinho bebê voando na vassourinha de brinquedo. E a foto rasgada, e parte da carta rasgada também. E aí, ele fica procurando no quarto, e não acha nada. Quero muito ver isso. Agora, esse top aqui, esse tópico que eu vou falar... Se faltar, meu amigo, a gente vai pra porta dos estúdios da Max. Com pedaços de pau e varinha na mão. Porque olha só, é o seguinte. O monstro conta a história completa do Regulo. Como ele foi na caverna, a história do medalhão, como tudo aconteceu. Meu amigão, se isso não for um episódio inteiro dedicado a esse acontecimento. Do Voldemort pedindo um elfo, o monstro indo lá na caverna, sendo deixado pra morrer. Depois, o monstro escapando, contando pro Regulo. O Regulo fazendo a cópia, indo lá e colocando... Meu, eu juro pra vocês, gente, fala a verdade. Você que me assiste, pode discordar de mim em vários pontos, óbvio. Mas se você discordar de mim nessa parte, que tem que ter um flashback, você é maluco. Falo com toda tranquilidade, você é maluco. Cara, isso tem que ter na série. Não pode faltar de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente precisa ver Regulus Black, a gente precisa. Quando eles ainda estão ali no Largo Grimmauld, Comensais da Morte ficam rodeando a área. Isso porque eles falaram o nome do Voldemort, e o nome do Voldemort tava rastreado com o feitiço tabu. Foi assim que eles foram localizados na cafeteria. Eles não faziam ideia, obviamente. Então eu acho muito legal ter isso, ter os Comensais da Morte ali procurando. Porque naquele local foi falado o nome do Voldemort, só que ali tava sob o feitiço Fidelis, protegido. Então eles não conseguiam entrar, não conseguiam ver. Eu acho que isso tem que ter. Depois que eles estão algum tempo escondidos ali no Largo Grimmauld, o Lupin aparece. E se oferece pra acompanhá-los na missão que o Dumbledore deixou. Ele fala que não precisava revelar qual era a missão, mas que ele poderia ser útil. E aí ele conta também que a Tonk estava grávida, e que foi um erro ele ter casado com ela, né. E agora o filho dele correria o risco de ser um lobisomem, dele passar a maldição pro filho dele. E aí o Harry esculacha ele, falando que ele era um covarde. Que ele queria abandonar a esposa grávida. E o filho queria deixar a esposa pra trás, pra sair em busca de aventura. E aí eles têm uma treta feia. O Lupin, inclusive, ataca o Harry com o feitiço. O Harry é jogado longe na parede, assim. Mas o Harry não arreda, não. E fala que o Lupin é covarde. Que tá muito surpreso com isso. Que o homem que ensinou ele a conjurar o patrono... Que se fosse filho dele, teria vergonha. Então é bem pesada essa parte, e acho que tem que ter. Tem que ter, não pode faltar na série. Depois que o monstro consegue localizar o Mundungo e trazê-lo até o Largo Grimauld. Enquanto o Harry tá ali falando com ele, o Mundungo fica batendo com a panela na cabeça dele. Ele bate umas vezes com a panela na cabeça dele. O Harry pede pra ele parar. E aí ele pede pra bater só mais uma vez, pra dar sorte. E é engraçado, então eu quero muito ver isso também. Depois de descobrirem que a verdadeira Horcrux está com a Umbridge. Eles planejam a invasão ao Ministério da Magia, mas isso demora quatro semanas. E enquanto eles estão fazendo todo o plano ali, eles fazem algumas visitas de reconhecimento embaixo da capa de invisibilidade, pra pegar detalhes. Ver quem entra sozinho sempre, quem não tá acompanhado. Pra que eles possam acabar nocauteando ali e se transformando, né? Assumindo a forma. Então eles fazem todo um estudo de reconhecimento pro plano sair perfeito. Quando eles colocam o plano em prática, eu queria ver como é realmente no livro. Porque somente a Mafalda Hopker, que é estuporada. O restante, né? O Reginald Cattermall acaba comendo uma vomitilha e passando muito mal. Vomitando bastante e acaba indo pro hospital, pro San Mungus. E o Runcorn acaba comendo um nugar sangra-nariz. E o nariz dele fica sangrando bastante. Ele também acaba não indo pro Ministério. Assim, eles se transformam e acabam entrando no Ministério. Eles têm até um tipo de moeda, uma ficha pra eles poderem entrar, utilizando os banheiros. Que não era simplesmente só entrar e pisar na privada e descer. Não, eles tinham que colocar uma ficha de entrada no Ministério. Então eu quero muito ver isso também. Quando o Harry entra no Ministério, que ele sai pela lareira. Um bruxo tropeça nele assim. E automaticamente, ao ver, ele já pede desculpa, fica todo sem graça. Porque o Harry tava transformado num cara que não era tão gente boa assim. Que era o Runcorn. Ele era da patota ali, dos comensais. E que tava denunciando, forjando a árvore genealógica das pessoas pra prendê-las. Então o Harry percebe que ele se transformou numa pessoa meio ruim. No elevador, no Ministério da Magia, tem uma parte que eles encontram com o Arthur Weasley. E aí, o Harry, que tá transformado nesse Runcorn, fala que o Arthur tava sendo vigiado. E o Arthur acha que tá sendo ameaçado, mas o Harry tava realmente falando, né? Não, olha, você tá sendo vigiado. É um aviso, não é uma ameaça. Durante a audiência ali da Mary Cottermall, o Harry tá sob a capa de invisibilidade. Ele entra ali, e ele não aguenta quando a Umbridge fala que o medalhão que ela tava usando... Ela conta pra Hermione disfarçada que o medalhão que ela tava usando era uma herança de família. Porque ela era parente dos Selwyns, que é uma família de sangue puro e tal. E aí, o Harry, embaixo da capa de invisibilidade, lança um feitiço estuporante nela. Ninguém sabe de onde vem. E aí, ele também já ataca o Yaxley. E nisso, os Dementadores vão pra cima da Mary. E ele conjura o Patrono, e a Hermione também. Aliás, a Hermione, ela faz um feitiço de gêmeos. E faz uma duplicata do medalhão pra Umbridge não perceber que ela foi roubada. E assim, eles pegam ali os prisioneiros e fogem. E eu quero muito ver isso, porque parece que eles só estão ali pegando a Horcrux, né? No filme, parece que eles estão pegando a Horcrux. E não importa, que a Mary só tá vindo junto com eles ali, porque ela tava no meio. Mas eles libertam os outros prisioneiros que estão ali aguardando o julgamento. E leva eles pra fora também. Aí, ao chegar no átrio do Ministério, uma coisa que eu acho que não pode faltar. Quando os bruxos estão fechando as lareiras ali, o Harry tá com os prisioneiros. E como ele tá transformado no Runcorn, ele dá uma ordem pra pararem de trancar as lareiras. Porque aqueles bruxos que estavam ali eram um sangue puro, que tinha sido analisado tudo deles. E eles eram mais sangue puro que muita gente que tava questionando a ordem dele de não fechar a lareira. E então, quando a pessoa que tava fechando a lareira insiste, ele ameaça perguntando se a pessoa queria que ele checasse a árvore genealógica dele e tal. E aí, assim, eles conseguem fugir. Mas nisso, né, nesse meio tempo, Yaxley chega e eles quase não saem. Porque quando Yaxley chega, aí o Harry dá uma invertida. Ele fala que o cara que tava trancando as lareiras era quem tava deixando as pessoas fugirem, tá ligado? E aí, fica uma confusão enorme. E aí, quando eles fogem, eles saem lá no banheiro. Então, quando eles vão desaparatar, o Yaxley agarra na Hermione. Uma vez livres do ministério, a salvos, eles vão parar na floresta lá, né. E aí, o Harry mostra o olho do Alastor Moody e diz que ele estava na porta da Umbridge. E esse era o motivo deles terem sido descobertos, porque o Harry tirou o olho. E aí, descobriram que tinha algum intruso ali. E aí, o Harry pega o olho do Alastor, né, e faz um funeral ali. Ele enterra o olho, faz uma cruz na árvore pra marcar, porque ele não queria deixar na porta da Umbridge. Na barraca, quando eles estão ali já uma vez instalados na floresta, o Ron pede pra eles não falarem o nome do Voldemort. E aí, como o Ron tá estrunchado, eles atendem, né. Porque aí, o Ron não gosta, ele fica desconfortável com o nome do Voldemort. Ele pede pra eles não falarem, e ele acaba salvando todos ali, né. Já que o nome tava com feitiço de tabu, e eles ainda não sabiam disso. Então, eu queria que essas cenas estivessem presentes, porque elas explicam muita coisa. Outra coisa que eu quero ver é as dificuldades que eles passam. Enquanto eles estão ali fugindo, né, eles ficam sem conseguir comer. Eles acabam pegando cogumelos na mata e comendo. Não conseguem fazer uma comida boa, sabe? Muitas vezes, eles não conseguem encontrar comida. E aí, isso afeta muito o humor do Ron, principalmente. E eu quero muito ver isso daí, porque é uma parte que acaba abalando bastante. E contribuindo pro Ron ir embora depois. O Harry vai atrás de comida, em uma cidadezinha vizinha. E aí, tem dementadores, e ele não consegue conjurar o patrono. E isso porque ele tava usando a corrente ali, o medalhão, que era um horcrux. Aí ele não consegue conjurar o patrono, não consegue comida. E o Ron fica p*** com isso. Durante o tempo em que eles estavam fugindo, eles iam tentando dar alguns passos em relação a encontrar mais horcruxes. Eles até tentam visitar o Orfanato Wool, que é onde o Voldemort cresceu. Mas o orfanato tinha sido demolido. E agora, existiam prédios no lugar, onde um dia foi o orfanato. Então acho que essas coisas são legais de ver. Mesmo que sejam coisas que possam tomar tempo na tela, são coisas legais. Porque mostra que não foi fácil, entende? Que eles tiveram que trilhar muitos caminhos ali, pra conseguir chegar até o resultado, né? Outra coisa que pra mim não pode faltar, é o Harry sugerindo que em Hogwarts tinha um horcrux. Que eles deviam procurar em Hogwarts, de alguma forma. E tanto o Hermione quanto o Ron falando que não tinha nada a ver, que ele tava viajando. E ele insiste várias vezes. E aí, ele acaba desistindo. Porque ele não foi capaz de convencer os outros dois. E realmente, tinha um horcrux em Hogwarts, né? Mas ele não conseguiu convencê-los a ir até Hogwarts. Pra conseguir ir atrás de alguma coisa, alguma pista, alguma prova. Só depois, né? O Harry percebe que em vários momentos, o Ron e a Hermione estão falando dele. E aí, eles mudam, eles disfarçam quando percebem que o Harry tá perto. E isso também eu quero ver, porque vai tudo ali contribuindo pra relação deles acabar ruindo na parte que o Ron vai embora. O Ron, que tava bravo e só reclamava de fome, da comida que eles conseguiam. Falando que a mãe dele fazia comida, conseguia comida boa do nada. E a Hermione explica que não era possível isso. Por conta das leis elementares de transfiguração, de Gamp. Que não é possível conjurar comida boa do nada. E aí, ela fica muito brava e fala pros dois que percebe que a tarefa da comida sempre ficava com ela. Talvez por ela ser mulher. Então fala pro Ron que se ele quisesse, ele podia se preocupar com isso. Ele podia ir atrás da comida, ele podia tentar fazer. Ele podia tentar fazer alguma coisa e não só reclamar. Eu achei bem feito. Enquanto eles estão fugindo, numa ocasião ali, eles acabam escutando vozes. E aí, usando orelhas extensíveis, eles escutam o Grampo, o Gornope, que são dois duendes. O Dino, o Dirk Cresswell e o Ted Tonks, que estão fugindo, todos fugindo ali. Se escondendo, igual o Harry, o Ron e a Hermione estavam fazendo. Principalmente por conta do Ted Tonks, que era nascido trouxa. O Dirk também, o Dino Thomas também. E então, eles acabam conversando, né, sobre as coisas que estavam acontecendo. E assim que eles ficam sabendo que a Gina Weasley tentou roubar a espada de Gryffindor. Lá no gabinete do Snape, no gabinete do diretor em Hogwarts. É aí que eles também ficam sabendo que a espada que tava em Hogwarts é falsa. Porque o Snape foi guardar no cofre, e aí, a espada era falsa. Enfim, e os duendes não se deram o trabalho de contar a verdade aos Comensais da Morte. Outra coisa que pra mim não pode faltar. A Hermione pegou o retrato do Finneus Nigelus Black, que era ancestral do Sirius e tinha sido diretor de Hogwarts, e colocou na bolsinha. Assim, quando o retrato fosse no Largo Grimald, ele não veria que eles estavam ali. Porque ele tava dentro de uma bolsa, né? E também foi através do retrato que ela usou pra poder saber o que tava acontecendo ali no gabinete do diretor em Hogwarts. E aí, o Finneus Nigelus conta que foi a Gina, o Neville e a Luna que tentaram roubar a espada. E também fala sobre a espada ser feita com prata de duendes, que ela absorve tudo que fortalece. E o Harry e a Hermione entendem que foi por isso que o Dumbledore deixou a espada no testamento, já que ela destruiu o Horcrux. Eles perguntam também quando foi a última vez que viu alguém tirando a espada da Redoma. E aí, o Finneus Nigelus conta que foi quando o Dumbledore usou pra destruir um anel. E aí, eles percebem ali, acabam se ligando que é por isso que o Dumbledore deixou a espada pra eles. Outra coisa que eu acho que não pode faltar é a treta do Harry e do Ron, como realmente foi. Eles chegaram às vias de fato. A Hermione precisou usar um feitiço escudo pra separar os dois ali. Porque eles iam se pegar na porrada. Então, eu quero muito ver isso. O Ron também joga na cara do Harry que a Hermione achava a mesma coisa que ele. Que eles estavam perdidos, que o Harry não sabia o que tava fazendo. E aí, a Hermione fica toda sem graça, falando que não foi dessa forma. Enfim, então eu quero ver dessa maneira. Depois que o Ron vai embora, passam-se semanas. E aí, a Hermione fala sobre o símbolo que tem ali no livro dos contos de Beedle. E o Harry fala que esse símbolo também era o que o pai da Luna tava usando. E que o Krum falou que esse era o símbolo do Grindelwald. É muito legal ter esses detalhes, então eu espero que isso seja abordado. O Harry e a Hermione decidem ir a Godric's Hollow pra tentar dar algum passo, né. Principalmente atrás do Paradeiro da Espada, que eles achavam que podia estar ali. Já que Godric's Hollow foi onde aconteceu a queda do Voldemort. Foi onde o próprio Godric Gryffindor nasceu, então poderia estar ali. A Batilda Bagshot vivia lá, os Dumbledore viviam lá. Então, o próprio Harry, né, a família do Harry vivia lá. Então, essas coisas poderiam fazer ter alguma ligação. E aí, eles decidem treinar a paratação embaixo da capa de invisibilidade. E também, eles roubam o fio de cabelo de um casal de trouxas de meia-idade. Pra eles se disfarçarem e irem até Godric's Hollow. E é assim que os dois vão, eles vão disfarçados sob uma forma trouxa. Ao chegarem em Godric's Hollow, eles se deparam com um monumento. Que à medida que eles chegam perto, é um obelisco. E à medida que eles chegam perto, se transforma em uma estátua. Revelando Tiago, Lilian e o Harry bebezinho. E eu quero muito ver isso, cara. Eu quero muito ver essa cena do Harry vendo essa estátua, esse monumento em homenagem a ele e a sua família. E essa homenagem só podia ser vista por bruxos. Então, eu quero muito ver isso. Outra coisa que eu quero muito ver na série, é no cemitério, eles vendo o túmulo da Ariana Dumbledore e da Kendra Dumbledore. E isso faz com que o Harry fique cada vez mais bravo. Porque ele passa a acreditar nas fofocas, nas coisas que a Rita Skeeter vinha publicando no Profeta Diário sobre o Dumbledore. Então, isso contribui muito com a visão do Harry em relação às coisas ali. Então, eu quero que isso apareça. Outra coisa muito legal que acontece no livro, e que eu quero que aconteça na série, é eles encontrando a casa do Harry. Onde o Voldemort matou os Potter, e onde o Harry sobreviveu. E aí, quando o Harry encosta no portão, uma placa de madeira aparece com os dizeres ali, né? Que aquela casa foi mantida daquela forma, em homenagem aos Potter, ao sacrifício deles. Ao Harry que sobreviveu, e que ela era uma casa invisível aos trouxas. E aí, tem várias mensagens que as pessoas, que outros bruxos gravaram ali, desejando sorte ao Harry, viva ao Harry, sabe? Dizendo que estavam com ele, e isso é muito legal, eu queria muito ver. Uma coisa que é muito sinistra que acontece nessa parte, que eu quero que tenha na série, é a Batilda Bagshot. Percebendo que eles estão ali, mesmo eles estando embaixo da capa de invisibilidade. E ela fazendo sinal, chamando eles assim. Essa parte no filme, ela é bem terror, assim, né? Ela é bem assim, ela é bem legal. E aí, eu quero que na série, ela seja mais ou menos nessa pegada. Mas com ela vendo os dois, embaixo da capa de invisibilidade, chamando. Acho que isso fica bem assustador, então acho que ficaria legal. Uma vez que eles estão na casa da Batilda Bagshot, eles veem algumas fotos. E o Harry pega a foto de um rapaz que ele viu roubando a varinha, quando ele tava na mente do Voldemort. E ele queria muito saber quem era, ele pega essa foto ali. E aí, a Batilda Bagshot, sem falar nada, faz sinal pra eles subirem. E quando a Hermione faz menção de acompanhá-los, ela nega com a cabeça, de forma assustadora, assim. Falando que era só ela e o Harry. E aí, o Harry acha que o Dumbledore deu instruções que ela entregasse a espada somente pra ele. Então, ele segue ela sem nenhum problema. E aí, chegando lá no quarto, ele é atacado pela Nagini. Como acontece, né? Ela ter a Nagini transformada, usando o corpo da Batilda Bagshot, que já tava morta. Aquela confusão toda. E aí, a Nagini convoca o Voldemort. E o Harry, dentro da mente do Voldemort, ele vê o Voldemort falando. Segure, tipo, segure ele, né? Segure o Potter. E aí, a Nagini fica falando em ofidioglossia que tava segurando, que ia segurá-lo. E aí, o Voldemort vai até lá, e eles escapam por um triz. O Voldemort, inclusive, chega a vê-los saltando da janela e aparatando. E aí, o Harry entra na mente do Voldemort nesse momento, tendo a visão deles fugindo. Então, tipo assim, chega muito próximo, sabe? Muito próximo. E aí, nessa parte, tem uma coisa muito louca que acontece. Porque a conexão de mente do Harry com o Voldemort tá muito louca nessa altura. E aí, quando o Voldemort vê o Harry e a Hermione fugindo, a janela dava bem de frente pra casa dos Potter. E aí, o Voldemort vê o telhado ali destruído. E aí, ele tem a lembrança do dia que ele foi atacar os Potter, exatamente como aconteceu. E o Harry tem acesso a toda essa lembrança. E eu quero muito que isso seja um flashback, precisa ser um flashback, cara. Do Voldemort chegando nos Potter ali, chegando na casa. O Tiago brincando, fazendo fumacinha com a varinha pro Harry. E aí, o Voldemort chegando lá pra matar os Potter. Cara, isso precisa muito ser abordado, mostrado, sabe? Mostrado, o Voldemort falando pra Lílian sair da frente, que ela podia se salvar. Isso poderia muito, muito, muito acontecer. Porque é muito incrível essa parte no livro, e isso precisa ser mostrado na série. Pra vocês terem noção, é tão forte esse momento assim, né? Que o Harry, quando ele desaparata com a Hermione, ele fica desacordado por horas. Por conta dessa visão, dessa coisa de estar na mente do Voldemort, daquela forma ali. E aí, a Hermione tenta colocar ele no beliche. Precisa fazer um feitiço de levitação pra colocar ele na cama. E o medalhão grudou nele, de um jeito que até queimou a pele dele. Ela não conseguia tirar o horcrux dele. Então essa parte é muito, muito, muito forte. E também, o Harry vê o Voldemort pegando a foto que tava com o Harry. Mas ele deixou cair no quarto, quando foi atacado pela Nagini. Assim que o Voldemort descobre quem era o ladrão da varinha, que era o Grindelwald jovem. Pô, essa parte é muito louca. A Hermione tenta consertar a varinha do Harry, e isso também precisa ser mostrado. Ele tentando usar a varinha, depois que a Hermione usa o reparo nela. E a varinha falhando e se rachando de novo, então quero ver isso. Outra coisa que eu também quero ver, já falei aqui em alguns pontos desse vídeo. Flashback da história do Dumbledore. A Hermione pega o livro lá na casa da Batilda Bagshot e mostra ao Harry a matéria. Ele lê uma matéria inteirinha ali. Uma parte inteirinha sobre o Dumbledore, a relação dele com o Grindelwald. E ele fica enojado, ele fica com raiva. A Hermione tenta falar que o Dumbledore era muito novo na época. E o Harry fala que eles tinham a mesma idade. E eles estavam ali lutando, se sacrificando pra derrotar o Voldemort. Então isso faz cada vez mais o Harry ficar descrente. E também o público pode ter esse presente, né? Esse acesso à história do Dumbledore que a gente tanto queria ver em Animais Fantásticos. E não foi mostrado, né? Infelizmente que a gente achou que ia ser mostrado e não foi. Então quero muito, muito ver isso. Tem que ser mostrado em forma de flashback. Quando o Harry segue o Patrono no livro, ele é levado até um poço. Um poço mesmo, não um lago congelado. E pra mim, o poço ia ser muito mais assustador. Embora o lago acabe fazendo mais sentido, o poço é mais assustador. Então, eu não sei se eu tenho essa relação com o poço por conta de O Chamado. Enfim, aquele filme de terror da Samara, sabe? Mas, pô, seria muito mais da hora o Harry mergulhar nesse poço. Passa uma sensação mais de medo e mais claustrofóbica pra mim. Então, que requer mais coragem, sabe? Então, eu acho que deveria ser o poço na série. O Ron volta, salva o Harry ali do poço, né, e tudo. E aí, depois dele destruir a Horcrux, depois do Ron destruir a Horcrux, o Harry fala pra ele que a Hermione era como uma irmã. Que ele amava a Hermione como uma irmã. E ela, a mesma coisa, que o Ron não precisava ter ciúme dos dois, enfim. E é uma parte bem bonita, eles se abraçam. Eu queria muito ver isso na série. E a Hermione, quando o Ron volta, decide sentar o cacete nele. Chamando ele de idiota, batendo nele, né? E aí, o Harry também tem que usar o Protego ali pra separar os dois. Eu quero muito ver isso. E o Ron conta como ele conseguiu voltar. Como ele conseguiu encontrá-los usando o desiluminador. Ele também conta que ficou no Chalé das Conchas e quase foi pego por sequestradores. Mas conseguiu escapar, dizendo que era o Lalau Champaik, que era o Stan Champaik. E aí, ele conta que passou o Natal no Chalé das Conchas, só com o Gui e com a Flair. Ele também conta sobre o feitiço Tabu. Que o nome do Voldemort tinha sido transformado em Tabu e agora era rastreável. Que o Kingsley quase foi apanhado por comensais, mas conseguiu escapar. E que vários membros da Ordem foram emboscados através desse feitiço. E aí, é interessante, nessa parte que explica... Ele conta que ouviu a Hermione chamando o nome dele, dizendo o nome dele. E mais alguma coisa sobre varinha. E é bem quando a Hermione tava falando da varinha com o Harry. Foi quando eles tocaram no nome do Ron depois dele ir embora. Porque o que fez o Desiluminador levar o Ron de volta, foi o nome dele ser falado pelo Harry e pela Hermione. Que eles não tinham falado até o momento que ele tinha ido embora. Que eles não tinham mais falado o nome dele, desde quando ele tinha ido embora. Então, por isso que demorou pra ele conseguir localizar. Porque só quando a Hermione falou o nome dele, que ele pôde ouvir e tal. Então, é legal que também explica como funcionou ali o Desiluminador. Que no filme fica meio vago, né? Depois que eles vão pra casa do Xenofilio Lovegood, pra tentar descobrir sobre o símbolo que aparece no livro. O símbolo que tava no cemitério. O símbolo que era do Grindelwald II, o Krum. A Hermione discute com ele por conta do chifre de erompente que ele mantinha ali. E ele insistindo que era chifre de bufador, de chifre enrugado. E aí, a Hermione falando que era perigoso, que explodia. Então, essa parte tem que ter. Também mostra o busto da Rowena Ravenclaw, que ele tava tentando recriar o diadema. É a primeira vez que a gente tem aí a menção, né? A ideia disso. Isso é importante depois pro Harry se tocar sobre o diadema. E aí, quando eles perguntam sobre o símbolo pro Xenofilio. E aí, ele explica, falando do conto dos Três Irmãos. E a Hermione lê, né? O conto dos Três Irmãos. E aí, nesse momento que ela fala, né? Que ela tá contando, lendo o conto. É o momento perfeito pra gente ter acesso à história dos irmãos, né? O conto dos Três Irmãos. Diferente do filme, que foi uma animação incrível, maravilhosa. Ser em live action. Imagina o conto dos Três Irmãos em live action, na série, assim. Tipo, quando a Hermione tá contando. O conto, tipo, com os atores, live action mesmo. Ia ser muito ira... Mano, ia ser muito irado. Muito irado, eu queria muito ver isso. Eu não quero que seja em animação como foi no filme. Porque no filme foi incrível. Mas eu gostaria muito de ver um live action ali. As cenas acontecendo enquanto a Hermione tá contando. Enquanto eles esperam o Xenofilio Lovegood pra pegar alguma coisa. O Harry vai até o quarto da Luna ver um desenho ali, no teto. Dele, da Gina, do Neville, do Ron e da Hermione. Com as palavras entrelaçadas escrito Amigos. E aí, ele percebe que o quarto tava muito tempo, que alguém não dormia ali. Então ele percebe que a Luna não tava em casa. Aí depois, ele vê algumas edições do Pasquim com a foto dele. E o título Indesejável, número um. E eles enfrentam o Lovegood, perguntando se ele tinha mudado as diretrizes. Já que ele tava defendendo o Harry, e agora tava colocando o Harry como Indesejável, número um. E a Hermione xinga ele de hipócrita, covarde, até que os Comensais da Morte chegam ali. Porque o Xenofilio Lovegood tava chamando, mandando coruja pro Ministério da Magia. Falando que ele estava com o Harry. Então, acontece bem diferente de como é no filme, né? Do Xenofilio falando no nome do Voldemort. Os Comensais chegando e já atacando feitiço em tudo. Não é assim que acontece, então eu quero ver como acontece na série. O Chifre de Ironpente acaba explodindo e causando uma destruição ali na casa do Xenofilio. E aí, a Hermione coloca a capa de invisibilidade no Ron, pra que os Comensais vissem somente ela e o Harry. E aí, eles desaparatam. E isso porque se os Comensais da Morte fossem até ali e não tivesse o Harry, eles não vissem o Harry. Eles iriam achar que o Xenofilio tava mentindo e tentando matá-los. Principalmente porque a casa explodiu. E aí, pra Luna e pro Xenofilio não sofrer nenhuma consequência grave, ser torturado ou morto. Eles deixam se ver, pra que eles pensem que realmente eles foram chamados ali, né? No caso do Xenofilio, ele não tava mentindo, que o Harry tava ali. Depois que eles fogem da casa do Lovegood, eles ficam alguns dias ainda na barraca. A Hermione fica completamente cética em relação às Relíquias da Morte. E o Harry começa a juntar as evidências. E por incrível que pareça, ele está certo. Ele fala que o pomo devia estar guardando a Pedra da Ressurreição. Ele lembra que viu o nome Peverell em uma das lembranças relacionadas ao Voldemort. E que o anel que os Gaunt tinham, tinha o símbolo dos Peverell, que era o símbolo das Relíquias. E aí, ele começa a ligar os pontos. Percebe que ele era descendente do irmão mais novo, do Peverell mais novo. E que a pedra tava dentro do pomo, que era isso que o Dumbledore tinha escondido. E a Hermione, irritantemente, falando que ele tava errado. Que ele tinha entendido tudo errado. Que ele queria que aquilo fosse real e não era. E realmente, era o que estava acontecendo. Mas a Hermione fica completamente cética em relação a isso. Eu quero muito que isso tenha na série. Porque o filme passa a ideia de que só a Hermione tá certa em tudo. Que ela que sabe tudo. E não é. Em vários momentos, é o Harry que chega à conclusão das coisas de forma correta. E a Hermione é cética em relação às coisas, nesses momentos, sabe? E prova que ela tá errada, sabe? Que ela tá errada e o Harry tava certo. Então eu quero que esses momentos aconteçam na série. Enquanto eles passam os dias ali na barraca, o Ron consegue sintonizar na rádio clandestina Observatório Potter. Que é a rádio que fala as verdades, né? Sobre o que tá acontecendo no mundo bruxo. Já que a mídia tava manipulada ali. Enfim, completamente tomada. E quem apresenta esse programa é o Lino Jordan. E eles recebem convidados. E aí, nessa edição que eles estavam ouvindo, tava o Lupin, o Kingsley Shecklebolt e o Fred. E aí, eles falam ali algumas coisas e tal. Eles falam sobre codinomes, né? Tem uma parte do programa que chama Amigos de Harry. Que o Lupin fala pra depositar as esperanças no Harry. E que se o Harry estivesse ouvindo, pra ele continuar resistindo. E que quase sempre os instintos dele estavam certos. Que ele tinha uns instintos muito bons. E aí, o Harry fica aliviado, percebendo que o Lupin tinha perdoado ele, né? Enfim, queria muito ver isso também. Na barraca, o Harry acaba falando o nome do Voldemort. Depois que eles estão ali discutindo em relação às relíquias, horcruxes e tal. E aí, o Harry acaba falando sem querer o nome do Voldemort. E quebrando todos os feitiços de proteção, atraindo os sequestradores. E aí, a Hermione usa o feitiço, né? No rosto do Harry, pra desfigurar o rosto dele, ele não ser reconhecido. E aí, eles apanham dos sequestradores. O Harry mente falando que era o Walter Dudley. A Hermione fala que era a Penelope Clean Water. E o Ron tenta mentir falando que era o Lalau Champaik, né? O Stan Champaik. Eles falam que conhecem o Stan. E aí, eles reconhecem a Hermione pela foto do Profeta Diário. E lá no Profeta Diário, tá falando que ela tava viajando com o Harry, né? Vista viajando com o Harry Potter. E aí, é por isso que eles sacam e levam eles lá pra Mansão dos Malfoy. E o Dino Thomas e o Grampo estão juntos nesse momento que eles são levados ali. Que eles são presos aí. Eles acabam indo juntos só por isso. Eles não estavam presos antes. Eles estavam presos ali naquele momento. Porque eles valiam dinheiro. Simplesmente por isso. Os sequestradores ganhavam dinheiro entregando nascidos trouxas. Entregando fugitivos. E aí, por isso que eles são levados juntos. Na Mansão dos Malfoy, é o Lúcio quem fala pro Draco conferir se aquele era o Harry. É ele quem realmente tá ali. E aí, a Bellatrix chega só depois. E quando ela vê a espada, ela fala pra não chamar o Voldemort. Porque senão, todos eles estariam mortos. Esse é o motivo. Não era pra não chamar. No filme, fala que não pode chamar enquanto não tem certeza se é o Harry. Não, é justamente por conta da espada. Porque a espada, tecnicamente, tava no cofre da Bellatrix. E se alguma coisa tivesse sumido de lá. Se o cofre foi arrombado, então eles iam ser punidos pelo Voldemort. E aí, é nesse momento que o Harry percebe que podia ter um Morcrux dentro do cofre. Quando a Bellatrix fica com a Hermione pra torturá-la. O Ron começa a gritar desesperado pra pegar ele no lugar dela. Pra ficar com ele no lugar dela. Eu queria muito ver isso, porque no filme não teve, né? No porão, Luna Lovegood solta as cordas que prendiam o Harry e o Ron. Ela já tava ali prisioneira. Ela usa um prego velho enferrujado. E solta eles dois ali, porque eles estão amarrados, né? Eles não são só jogados no porão, como é no filme. E aí, quando o Harry escuta que a Bellatrix mandou chamar o Duende, ele vai lá e implora pra ele mentir. Pra ele falar que a espada que tava com eles era falsa, sendo que era verdadeira, né? É o Draco quem vai no porão pegar o Duende e ele ameaça matar todos. Se eles não obedecessem, se eles não encostassem ali na parede, eu quero muito ver isso. Quero ver o Draco em ação ali, como um comensal da morte. Ali nesse momento também, na Mansão Malfoy, o Harry acaba entrando na mente do Voldemort. E ele vê que o Voldemort tá em Nurmengard tentando extrair a informação do Grindelwald, de onde estava a varinha das varinhas. E o Grindelwald nega, a todo momento, fala que não sabe que o Voldemort nunca vai ter a varinha. Que ele não é capaz de entender e que a varinha nunca seria do Voldemort. Nunca. E aí, o Voldemort mata o Grindelwald. Muito diferente do que mostra no filme, como se eles fossem amiguinhos, o Grindelwald rindo pro Voldemort, né? Mas não, o Voldemort mata o Grindelwald, porque ele se nega a revelar onde estava a varinha das varinhas. Outra coisa que não pode faltar pra mim na série, nessa parte da Mansão Malfoy, é quando o Rabicho vai lá no porão verificar o que aconteceu, porque deu o estalo de aparatação do Dobby. E aí, ao invés de ir o Draco, a Narcisa manda... Obviamente não ia mandar o filhinho dela, ela manda o Rabicho. Aí quando chega lá, o Harry e o Ron imobilizam ele. Diferente do que é no filme, né, que o Dobby faz um feitiço e o Rabicho cai ali, até de forma engraçada, né? Só que, mano, nessa parte é muito pesada. O Harry e o Ron vão pra cima dele, e aí a mão de prata do Rabicho gruda no pescoço do Harry. O Harry tá enforcando o Harry, e aí o Harry pergunta se o Rabicho ia matá-lo. Já que o Rabicho devia sua vida a ele, porque o Harry não entregou ele aos Dementadores, poupou sua vida. E então, a mão afrouxa do pescoço do Harry, e por um segundo, só pelo Rabicho ter esse arrependimento, esse um segundo de arrependimento, de piedade do Harry, a mão se solta, prende no próprio pescoço do Rabicho e estrangula ele até a morte, mano. Isso é muito pesado. E o Harry e o Ron estão tentando tirar a mão ali, tentando soltar a mão do pescoço do Rabicho, e não consegue. E aí, faz valer o que o Voldemort disse quando deu a mão de prata pro Rabicho, falando que a lealdade dele jamais poderia vacilar novamente. E aí, quando vacilou, ele mesmo, a mão de prata matou ele. Cara, muito louco isso. Muito louco, quero muito ver na série. É o Ron quem enfrenta a Bellatrix, quem desarma a Bellatrix ali, quando eles escapam do porão. Quero muito ver isso, quero muito ver mais momentos do Ron, porque foi transformado num bobo da corte nos filmes, né. Quero muito ver mais momentos dele, quero ver ele lutando com a Bellatrix, como acontece. Quero ver o Harry estuporando também o Greyback, com três varinhas que ele toma da mão do Draco Malfoy. E ele estupora usando as três varinhas de uma vez na mão, jogando o Greyback longe com a força do feitiço triplo. Pô, uma coisa que eu quero muito ver é o funeralzinho do Dobby, que eles fazem ali, né. Eles fazem uma coisa, embora simples, eles fazem uma coisa muito bonita. O Dino Thomas conjura um chapéu pro Dobby, o Ron tira as próprias botas e meias e coloca no Dobby. O Harry coloca a jaqueta dele. Enfim, a Luna fala algumas palavras ali, eles enterram, né, eles cavam com as mãos. Essa parte é muito bonita e muito triste também, eu queria muito ver ele como realmente aconteceu, sabe. No Chalé das Conchas, o Gui conta que os Weasley agora estavam escondidos na casa da Muriel, da tia Muriel. E sob a proteção dos feitiços Fidelis, uma vez que o Ron foi visto com o Harry, né, foi apanhado com o Harry. Logo saberiam que ele não estava com Sarah Pintosa e doente lá, e que aquele era o vampiro da família. Quando o Harry vai falar com o Grampo, tem um momento muito importante, onde eles abordam a relação bruxos e duendes, que eu quero muito ver. Eu quero muito ver, muito, muito ver, porque as pessoas têm a impressão de que não existe crítica nos livros de Harry Potter e que as coisas que tem em Harry Potter são alusão às coisas. Não, não são. Tem crítica, os bruxos não são os mocinhos, os bruxos em vários momentos são falhos. Eles marginalizam e reprimem e oprimem outras espécies, raças que eles consideram inferiores. Isso acontece com duendes, com elfos domésticos, e isso é um problema que é retratado. Então eu quero que isso aconteça na série, eu quero que isso seja mostrado. Também quero que a conversa com o Olivaras seja como realmente foi. O Olivaras não faz ideia do que são Relíquias da Morte. Ele fala sobre a Varinha das Varinhas, sobre a lenda da Varinha Anciã, da Varinha da Morte, como é chamada. Mas não fala sobre Relíquias da Morte. Então logo, o Voldemort não sabe sobre as outras Relíquias, ele só sabe sobre a Varinha, sobre a Lenda das Varinhas. Eu quero que isso seja mostrado como realmente é. Porque mostra que o Voldemort era ignorante com as coisas que ele desprezava. E ele teve em suas mãos uma das outras Relíquias, que era a Pedra da Ressurreição. Que era da sua família, por herança. E ele transformou em Horcrux, ele não fazia ideia do que era aquilo. Então eu quero que isso aconteça, quero que isso mostre, seja mostrado. E por último, mas não menos importante, minha garganta, já até acabou meu fôlego aqui. Quando o Harry entra na mente do Voldemort, que ele vê que ele está indo até Hogwarts pra pegar a Varinha das Varinhas, que ele finalmente descobre que estava enterrada com o Dumbledore. Ele é recepcionado por Snape. E aí, eu quero muito ver essa parte. Eu quero muito ver essa parte do Voldemort chegando ali em Hogwarts, sendo recepcionado pelo Snape. E falando que já ia encontrar com o Snape no castelo. Então eu quero muito ver isso, quero muito ver isso. E aí, o Voldemort lança um feitiço da desilusão nele mesmo. E vai até o túmulo do Dumbledore, invisível, pra roubar a Varinha das Varinhas. E o Snape segue pro castelo, sem saber, entre aspas, o que o Voldemort tava fazendo ali. Porque ele, com certeza, sabia. Então assim, finalizamos a primeira parte do que não pode faltar na temporada de Relíquias da Morte. A nossa segunda parte vai abordar tudo que não pode faltar, que faltou ali no filme, né? Na segunda parte, no parte 2, Relíquias da Morte, parte 2. E aborda essa parte do livro pra frente também. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, porque é muito importante. Compartilha esse episódio e comenta aqui embaixo o que você acha que não pode faltar de jeito nenhum na série Harry Potter, beleza? A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito.